Lido por Antônio Sérgio Greu Perguntas sem resposta Vênus formosa, Vênus fulgurava no azul do céu da tarde que morria, quando a janela os braços encostava, pálida Maria. Ao ver o noivo pela rua ombrosa, os longos olhos ávidos enfia e fica de repente cor de rosa, pálida Maria. Correndo vinha no cavalo baio, que ela de longe apenas distinguia, correndo vinha o noivo como um raio, pálida Maria. Três dias são, três dias são apenas antes que chegue o suspirado dia em que eles porão termo as longas penas, pálida Maria. De confusa naquele sobressalto que a presença do amado lhe trazia, olhos acesos levantou-o ao alto, pálida Maria. E foi subindo, foi subindo acima, no azul do céu da tarde que morria, ao ver se achava uma sonora rima, pálida Maria. Rima de amor ou rima de ventura, as mesmas são na escala da harmonia, pousa os olhos em Vênus que fulgura, pálida Maria. E o coração que de prazer lhe bate, acha no astro a fraterna melodia que a natureza inteira dá rebate, pálida Maria. Maria pensa, também tu, deserto, esperas ver, neste final do dia, um noivo amado que cavalga perto, pálida Maria. Isto dizendo, súbito escutava, um estrépito, um grito e vozeria, e logo à frente, em ânsias, inclinava, pálida Maria. Era o cavalo rábido, arrastando, pelas pedras, o noivo que morria. Maria ouviu e desmaiou, gritando, pálida Maria. Sobem o corpo, vestem-lhe a mortalha, e a mesma noiva, semi-morte e fria, sobre ele as folhas do noivado espalha, pálida Maria. Cruzam-se as mãos na derradeira prece, muda que o homem para cima envia, antes que desça a terra em que apodrece, pálida Maria. Seis homens tomam do caixão fechado e vão levá-lo à cova que se abria, terra e cal e um reponso recitado, pálida Maria. Quando treçóis passados, rotilava a mesma Vênus no morrer do dia, tristes olhos ao alto levantava, pálida Maria. E murmurou, tens a expressão do goivo, tens a mesma roaz melancolia, certamente perdeste o amor e o noivo, pálida Maria. Vênus, porém, Vênus brilhante e bela, que nada ouvia, nada respondia, deixa rir ou chorar numa janela, pálida Maria. www.poiteiro.com www.poiteiro.com